É isso aí, gente, vamos para mais um Fala Terráqueos. E hoje falaremos da segunda parte de O Julgamento, que eu comecei na semana passada. Vamos ver se realmente esse julgamento, né, toda essa, lembra, né, quem viu o vídeo, essa história toda mirabolante com mil coisas acontecendo, né, foi realmente um sucesso. Vamos lá. Grande parte da ação da novela se desenrola num tribunal, onde é realizado o julgamento de Dimas. A novela também contou com o personagem Sugêneris, o narrador Carlos Augusto Straser, um personagem aberto, que narra com voz pausada e segura, com sua vestimenta estranha e fora de época, os principais fatos que se ligam à história. Ele é o próprio Dostoevsky, fazendo com que o telespectador melhor entenda os acontecimentos que envolvem a família Paixão. Não, isso é verdade, né, tinha um narrador para entender toda aquela história maluca, e mesmo assim, o narrador numa novela tem que ser muito bom, porque como se for uma coisa chata, realmente não vai ter audiência. Narrar a história não é uma coisa muito boa em nenhuma parte, principalmente em televisão. Não, fica estranho. Vamos lá. Bom, e ainda estavam no elenco Dante Rui, Máximo Prates, Odeca Zarré, Humberto, Zanone Ferrite, Dr. Carvalhosa, Luiz Carlos de Moraes, Dr. Veridiano, Silvio Francisco, Mesquitinha, Jonas Melo, Hipólito Mascarenhas, promotor, Chica Lopes, Elvira, empregada de Lourenço Paixão, Lutz de Moraes, Mariola, empregada doméstica, namorada de Zé Maria, Alô do Bota, Joca, Renato Restier, advogado, Gésio Amadeu Gregório, Henricão, Sebastião, Osvaldo Camposona, Ricardo Luiz, Márcio de Luca, Marco Antônio, Rubens Teixeira, Francisco Azeredo, Paulo Padilha, Pedro Marques, Neia Simões, Sinha Aboteiro, Marcos Câmara, Maneco, Omar de Pierre, Dionísio, Geraldo Cunha, Barredo, Elza Maria, Elisa, Miro Ferreira, Desculpa, Miro Ferreira, Delcio Farina, Dizel Gomes, Edu, Sonia Aparecida, Dubujowski, Ritinha, Marilda, Mauri de Belo, Fafá, Tânia Regina, Bárbara, Luzinete, Vê Nascimento, Lu, Lúcia Lemos, Lucinha, Roseli Siqueira, Roseli, Tiana Percli, Rosa, Alfredo Farah, Egídio, Davi Neto, Genésio Arruda, Edi Giovenazzi, José Policena, Paulo Ildefonso, Lúcia H. Garofalo, gente, cada nome de ator que a gente nunca mais lembra, Maria Aparecida Oliveira, Severino Silva, e por aí adiante, essa foi a última. E aí, ela foi, ficou no ar de 4 de outubro até 30 de abril de 1977, às 20 horas. Tinha um grande elenco, vamos lá. Araçá, algumas curiosidades. Araçá, oh meu Deus, Araçá-Iguama, olha o nome da cidade, Araçá-Iguama, no quilômetro 50 da Vila Castelo Branco, foi a cidade escolhida para a gravação das externas. Os Irmãos Karamazov foi o último livro de Dostoiévski, publicado em 1879, em forma de folhetim na revista O Mensageiro. Dessa vez, Helene Cristina deixava de fazer pá romântico com o Tony Ramos, para interpretar a noiva de Carlos Ara. Estreavam nas novelas da TV Tupi, Máximo de Luca, Marcos Câmara, entre outros. Última novela do ator Paulo Padilha, que faleceu em fevereiro de 1977. Aí tem uma crítica falando da novela, vamos lá. Trechos da crítica de Carlos Moraes, O Julgamento, Quem Matou Essa Novela, Revista TV Guia, 25 a 31 de dezembro de 1976, página 65. A Tupi esperava muito de O Julgamento, investiu tudo na novela, chamou Carlos Queiroz-Telis e Renata Palotini, dois bem-sucedidos autores de teatro, para a adaptação do clássico de Doutor Erescki. Lançou as mais seguras estrelas do seu elenco, Carlos Ara, Eva Vilma, Cláudio Correia Castro, Tony Ramos. A produção contou com verbas especiais dentro dos níveis da emissora, e não deu certo. Começou com 16 pontos no Ibope, e daí para a frente só fez baixar. Apesar de alguns méritos inegáveis, a história conta com um texto forte e limpo, com interpretações de Cleide Acones, Jacques Lagoas e Maria Luisa Castelli. Onde está o erro? Talvez de saída no público. A Tupi a muito acolheu os últimos filhos de Gloria Magadã, que era uma autora mexicana que fez muitas novelas na Globo, depois a Globo mandou ela embora, quando mudou tudo, mas ela fazia aqueles mexicanões enormes. Então lá, a Tupi a muito acolheu os últimos filhos de Gloria Magadã, o público da chamada Novelão, do qual Cheque Mate era um bom e bem-sucedido exemplo. É com esse público que a Tupi certamente ainda conta. E o julgamento, embora baseado num dramalhão de gênio, segue uma linha mais lenta, profunda, até mesmo sutil. Não tem nada de novelão e não pegou, porque não se troca de público como se muda um cenário. Então realmente não foi um sucesso, o julgamento não foi aquilo que a Tupi esperava, apesar de todo investimento. E aí tem que se colocar também no detalhe que já em 76 a Tupi já ia mal das pernas, não só no Ivoque, mas também financeiramente. É isso aí, gente. Fiquem conosco, deixem seus likes, se inscrevam no canal e voltamos a qualquer momento com mais o quê? Fala, terráqueos!